Parte na velocidade, Zé Roberto Obina na área, Leo Moura entrou rápido na área, dominou, cruzou pra trás, a bola vai entrando, Everton vai gol! Moura pela direita com velocidade, cruzou lá no meio do bolo, no meio do tumulto, e a bola ficou tranquila pro Everton, que de joelho empurrou pra rede. O Flamengo passa a frente mais uma vez, veja de novo aí o gol. Primeiro o Obina tentou a de calcanhar. Zé Roberto tá na área, vem o cruzamento, a bola do Tóquio, gol! Aproveitou uma bola, cumprida na direita do Leo Moura, ele chegou com todo o gás e cruzou certeiro, assim como ele fez no cruzamento do primeiro gol do Douglas, 3 pro Flamengo. Ele vai caminhando, tentando a dividida, foi pro chão, Everton, a chance do Adriano, ele fez o toque pra trás, é pro Everton, a chance do gol, bateu a gol! Dentro da área, ele foi usando o corpo, caiu, jogada normal, Adriano, trabalhou o lance, ela sobra pro Everton e na saída do Aranha, ele toca novamente, no cantinho pra fazer o terceiro gol do Flamengo do Maracanã. 3 para o Flamengo, 1 para o Atlético. Eberton, Adriano, ele pega a porta, mas deu um lindo passe pro Everton! Gol! E é de Everton, número 22! Emerson, Adriano, um lindo passe! E o Everton chegou chutando, o Vitor ainda conseguiu, passe é de frente! Grande lance, Léo Moura, o toque, Alexandro, Everton! Gol! No lençol de Léo Moura, esbanjou! Léo Moura, grande lençol! A bola pro Alexandro Everton, finalizando, 3 a 0, Flamengo! Pra você curtir de novo, que lençol! Jogadaça, o Gerson ficou procurando a bola, Léo Moura, Alexandro, Everton, 3 a 0. Perigoso, Cáceres procura alguém, o Everton pediu condição legal, olha o gol! Lá vem Everton, bateu! Gol! Não vem, esperou o momento de ser lançado! Coroço dava condição legal, Everton! Terceiro gol do Flamengo, 3 Flamengo, 0 em Meleque! Everton, Roger Flores! Falava da movimentação e do tempo de espera que foi no momento. Cobrança fechada na direção do Wallace. Quinhones tirou de cabeça a sobra do Flamengo, Everton no canto! Um pro Flamengo, um pro Bolívar! Chute colocado no canto! O Flamengo empatou com o Everton! Edinho! Isso foi muito importante pro Flamengo, que não está jogando bem. Mesmo assim, achou um gol com um excelente toque do Everton, de perna direita, que não é? Na boa, lá vem o Flamengo, na habilidade do Paulinho, dentro da grande área. Tocou pro meio, o Alexandro no gol! Gol! A jogada do Paulinho foi ótima pela direita. Cortou pro meio, se reequilibrou. Achou o Alexandro, tentou a finalização. Everton pegou embaixo da bola, ela subiu e entrou. Everton, condição legal dessa vez. Everton! O Flamengo virou! Sai o cruzamento, olha ele, olha ele. De cabeça, a bola na trave, na sobra! Gol! Com o pedido para o Everton. Me chuta, me chuta com carinho. E foi isso que fez o Everton. O Flamengo sai na... Tentou levantamento na direita, Everton. Everton ganhou. Olha a chance do Flamengo, Everton pro pé direito! Gol! A bola do Campeiros, o zagueiro bobeou, o Baraka bobeou, o Everton arrancou e usou o pé direito, que não é o bom. Mandou um fuguete no contra-fé do Vanderlei, no cantinho esquerdo do goleiro do Coxa. Hoje foi pelo meio, Gabriel, que bonito o lance individual, bateu pro gol, Rogério soltou a chance do empate! Gol! O desvio do Alexandre pro Gabriel, a posição é boa! O corte segura o Auro, ele bateu de canhota no Rogério Scalmo, o Everton chega! Dia 26, o último jogo, aí o Everton. Grande lance do Everton, linda jogada de esquerda, bateu! Gol! Gol! E um gol! Passou como um foguete pelo Dátano, pelo Leonardo Silva, escolheu a jogada e bateu cruzado de pé esquerdo, pra estufar a rede do Galo! 34 do primeiro tempo, que gol! Faz o Everton. Leandro Almeida marcando, Gabriel tentou botar na frente e ganhou! Gabriel, cruzamento, olha a chance do Everton! Gol! De Everton, número 22! Gabriel, tirou pra dançar o Leandro Almeida! E rolou a açucarada pro Everton! Mais Everton! Aperta a zaga do Vitória, cruzamento pro Everton! Goal! Lançamento pro Nixon! Olha como tava aberta a zaga do Vitória! E o Nixon observou bem, deu um tapinha na bola, rolou pro Everton! E aí cara a cara com o gatito Fernandes, foi só tirar do goleiro do Vitória! Everton, um dos mais saudados, diga-se de passagem, pelo torcedor do Flamengo aqui em Manaus! Parte da história do clássico, olha a roubada de bola do Everton! Cara a cara vai fazer, bateu! Goal! Everton! Na bobeira do Sandro Silva, ele tentou driblar, perdeu pro Everton! E cara a cara com o Martins Silva! Everton não desperdiçou! Mais vai na cobrança do escanteio, Wallace na primeira trave, o toque em cima da linha, salvou, voltou! Na cobrança do escanteio do Arthur Maia, Samir subiu, na volta, no corte do Lennon, o Everton tava esperto, botou o pé esquerdo nela! Mais uma vez o toque! E o Flamengo desce com o Marcelo Cirino, um drible em cima do Cristiano, boa bola! Goal! Reconhecimento da torcida para Marcelo Cirino! A autor da bela jogada e do passe para o gol de Everton! O Flamengo amplia, um gol de Cirino, uma assistência para Everton! O Flamengo faz 2 a 0! Everton, Everton vai para a cobrança do pênalti autorizado, partiu Everton! Goal! Bateu no canto esquerdo do Rogério, no cantinho! Inapelável para estufar a rede do São Paulo aos 40! Agora, debaixo de um dilúvio no Morumbi! Diminui Everton! 2! Levanta para a área, ajeitou do ar da cima, vem o chute do Everton! Goal! Para empatar o jogo, aos 50 minutos! De bola, rolando, de tempo total de jogo! Giro, chegue para o Guerreiro, dominou, tentou girar, arrumou para o Everton! Goal! Ação luxuosíssima de Paulo Guerreiro! Penteou e rolou para o Everton, estufar a rede colorada! Lance de quem conhece tudo e mais um pouco da função! De costas para o gol! Primeiro Emerson! Aí a bola chega no Paulo Guerreiro, olha a penteada, olha o toque! E a Argentina domina, tentou o levantamento lá na ponta direita, a bola é para o Pará, a Sheik está pedindo, o Pará fez o levantamento! Goal! Everton número 22! O Sheik se desmarcou, mas o Pará foi convicto! Fez um passe para o Everton! Vem aí Everton, pé esquerdo na bola e ele bateu! Goal! Deu para o João Ricardo! O goleiro cai para a direita, a bola entra aqui no canto esquerdo! Everton de pênalti, comecinho de segundo tempo! Um para o Flamengo, zero para o América! É de Carmona! Pênalti perfeito, muito bem cobrado! Já fez a pinta de corpo, chegou o Marco e o Gonzalez, chega o Flamengo pelo lado direito, no cruzamento do Val, a sobra do William Aralmária, fez o toque para o Meloni, Everton! Goal! Na tabela pelo lado direito, chegou o Flamengo, o Durval fez o toque parcial, o William Arão rolou para o meio, Everton! Se esticou todo no contrapé do Magrão, o Flamengo faz 1 a 0 no Raulino de Oliveira! ...olha o Guerreiro, olha o Cirino, olha o Everton! ...olha o Flamengo, é do Flamengo! ...olha o Flamengo, Everton, Everton toma para o Flamengo, na frente, na ilha do governador! ...olha o Flamengo! ...olha o Flamengo, sempre sabendo o Flamengo, sempre sabendo o Flamengo, sempre sabendo o Flamengo! ...olha o Flamengo, conseguiu tocar para o Everton, Everton arrumou para o Gabriel, devolução para o Everton, ...tocou para o Cobertura, que golaço! ...gol de Everton, número 22! Gabriel, devolveu para o Everton, o pé bom é o esquerdo, com um montão de gente na frente! A tabelinha é perfeita, e olha o toque que ele dá! Que beleza de gol para empatar o jogo com 13 minutos! Rara categoria, o toque do Everton, leva para o fundo, tome cruzamento, Everton, gol! Jogada de Jorge, cruzamento, o Everton toca de cabeça, agora bate no Jonas! Tira qualquer possibilidade de defesa do João Ricardo, 33 do primeiro tempo! Mais uma vez, ele costura a defesa, arruma para o pé direito, abertura aqui no Trauco, no bico da grande era, trabalhou no chão para Everton! ...a Diego, que foi abrindo o caminho contra a defesa gremista, abertura de jogo aqui, para Trauco, de Trauco para Everton, na medida! O camisa 22, não quis nem saber, né? Chegou chutando, enfiou o pé para vencer Bruno Grassi, abrindo o placar para o Flamengo no finalzinho do... ...a bola vem na direção do Berrio, passou por todo mundo, Rafael Vaz, bonito para o meio! Olha o lance! Gol! Cruzamento do Diego, a bola sobra com Rafael Vaz, ele puxa para o meio, não havia impedimento! Na sequência, o lance segue de novo, e o toque no canto do Everton, vencendo o Elton Leite! Rafael Vaz, lance legal, Heber para o meio, Everton para o gol! Diego domina, Pará é opção, tocou no Pará, cruzamento, olha o Guerreiro, subiu de cabeça, voltou o Everton! Gol! Tira o Fláfluo da Paz, Pará, Guerreiro, no contrapé do Júlio César, que fez o milagre, mas no rebote! Depois da cabeçada de Paolo Guerreiro, Everton, também de cabeça para estufar a rede do Fluminense! 23, 23, e o Everton chama a torcida do Renato Chá, deixou que cá, perdeu, Everton! Gol! Gol do Flamengo! Trauco fechadinho, o goleiro soltou! Gol! Everton para o Flamengo! Rio de Janeiro, na ilha do Governador, Heber tentou a jogada, bola do Guerreiro, lindo toque para o Everton! Gol! De Heber, para Guerreiro! Um passe magistral para a Everton, que de pé direito mandou na gaveta para estufar a rede do Santos! Everton, 26, primeiro tempo, um jogo eletrizante! Linda pinta, saiu no drible de corpo, saiu da marcação, olha o Everton! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Everton subiu de cabeça, colocando essa bola para baixo no campo! Na esquerda, Everton pediu, ele tocou para o Everton Ribeiro! Tentou o toque para o Arão, bateu, espalma o goleiro, voltou! Gol! Jogada começa com o Diego! Everton Ribeiro, o Arão passou, apareceu, ninguém acompanhou! O chute vai para o gol, o Cavalieri defende! E o Everton chega junto com o Lucas! O chute de pico do Arão! E o Everton empurrando para o fundo do gol! Que toque do Everton Ribeiro! Chute do Arão, que defesa do Cavalieri! Vibra, Reinaldo Rueda! Entregou com o René, pouco acionado o René! Tentou jogar para a área, de cabeça, Everton! Gol do Flamengo! A bola sobrou para o Everton! E aí não teve perdão! Abre o placar no luso brasileiro! A vista na final! Diego na cobrança, mais um cruzamento, bola para o Everton! Gol! É do Flamengo! Everton bonito de cabeça! Sozinho, livre! Everton! Um, Flamengo, zero, Botafogo! Sorriso bonito! Tua jogada mais atrás agora para o Lucas Paquetá! Paquetá fez o passe para a Everton! Dominou, girou, bateu! Gol! A jogada do Flamengo vem do Paquetá para o Everton! Caiu no pé que não é o bom! Depois da amaciada no peito! Ele solta o pé direito! Para estufar a rede do River! Bolão do Paquetá! Gol de Everton! O Flamengo está na frente! A cobrança descanteia, o Júlio sai! Malão anda para frente! Rodinei bateu! Ibanez tira mais um chute! Gol! Fluminense e o Flamengo! Renato Chávez tirou de cabeça! Malão completou! A bola vem no Rodinei! O chute! Ibanez! Everton! Uma bomba! Um chutaço! Um Fluminense e um Flamengo! Para você curtir de novo! O jogo vai ter emoção até o fim! Rodinei! Ibanez! Everton!